Esse é um Renault Clio 2010 e o cliente está a reclamar que escuta barulho de água. Eu verifiquei se podia ser na caixa de ar. Pronto, ele pingava um bocado de água aqui do outro lado. E como choveu muito, eu andei com o carro aqui e tem um pequeno declive aqui na oficina. Eu percebi que aqui ficava molhado e lá do outro lado também. Então, eu comecei a desmontar isso. Tem que tirar esses dois parafusos. A capinha, a capinha sai fácil, que fica aqui. A capinha de plástico. É só encaixar o parafuso. Aliás, a porca tira dali. É o número 16 nesse carro. E pronto, tem que remover. Você precisa tirar essa borracha que fica aqui. Desencaixa ela todinha de ponta a ponta. E com uma chave de fenda pequena, começar a levantar essas partes, né? Aí essa peça desencaixa. Ela sai fácil. E o que acontece é isso. E a água desse lado também. Quando chove muito, isso aqui tudo enche de água e a água entra para o sistema de arrefecimento, de calefação. Aliás, não é arrefecimento, de calefação. Sistema de entrada de ar lá para dentro. Então, para fazer um serviço nesse carro, por acaso, tive que tirar aqui essa floração para ver como que estava por dentro, se tinha algum acesso. E eu afastei para ver isso aqui, lá dentro, no fundo do piso, embaixo do cartapete, da alcatifa, tem aquele emborachamento, uma espuma. Ali embaixo está com água nesse carro. Então, vai ter que ser removido mais para frente, essa forração toda, para poder secar direitinho. Agora aqui, nessas extremidades, tem uma passagem. Não cheio, aqui. Agora, por que aconteceu? O cliente larga o carro perto de árvores. Então, essas folhas, está vendo? Uma folha muito podre, terra, terra do dia a dia, do ar, da poeira, vai acumulando. Aqui, tem um buraco, um buraco, que já desentupi. E pronto, já está saindo água. Agora, a água não vai mais entrar para dentro do carro. Descer, outro lado, é a mesma coisa. Mas, vai ter aqui um furo em qualquer lugar, que é aqui. Pronto, saiu água. Tudo isso, por guardar o carro em um local que tem árvores, né? E não tem um sistema prático de limpeza disso. Agora, eu tenho que fazer uma limpeza disso aqui tudo. Olha a sujeirada que tem aqui. Isso aqui tem que entupir, lógico, né? Não tem muita sujeira. Vai acumulando com os anos. Olha, muita folha. Pronto, é só fazer essa limpeza agora. Montar de novo. E o problema está resolvido. Só que a água dentro do carro ainda não está. Se for tirar todos os bancos e forração do carro, dá bastante trabalho, demorado. Ou tem que esperar com o tempo, muito sol. Deixar o carro sempre no sol para secar. O grosso, né? Que estava por aqui. Agora, eu preciso gravar aqui um pincel. Deixar o que o trabalho que tem. Obrigado. Limpei essa peça e agora é só montar. E pronto, já está.